4 horas e 52 minutos, muito boa tarde, quinta-feira 12 de agosto. O programa de hoje é apresentado aqui no AgroCanal, emissora do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a explicação é a seguinte, o canal do Boi, onde sempre apresentamos o programa, transmite desde o início da tarde de hoje, o leilão especial Top do Criador, que oferta animais de cria, recria e engorda do Sindicato de Produtores Rurais de Nova Ponte, Minas Gerais. E nós temos essa oferta que segue durante toda a tarde de hoje, até pertinho da noite desta quinta-feira. E sempre que temos leilões à tarde no canal do Boi, toda a programação da emissora migra para o AgroCanal. E assim estamos com o programa de hoje aqui. A você que acompanha a emissora, muito obrigado pela sua audiência. Você vai ver aqui que os preços do boi gordo alavancam o preço da tonelada de carne bovina exportada pelo Brasil. Essa informação foi divulgada hoje num boletim do CPEA. O Centro de Pesquisas da Universidade de São Paulo aponta que o indicador de preço do boi em São Paulo subiu 44% entre julho do ano passado e julho deste ano. No mesmo período, a tonelada da carne exportada subiu 33%, com a média atingindo um recorde no mês passado. Nós mostramos aqui no programa, 5.427 dólares por tonelada. Na agenda de eventos, destaque para o leilão virtual Matrizes Especiais Catayama. Oferta de Matrizes da raça Nelore, selecionadas pela Catayama Pecuária. O leilão também tem oferta de pacote de embriões de genética Nelore. Nós estamos com a semana da Catayama, que tem quatro eventos com transmissão pelo canal do Boi. Hoje à noite será o virtual das Matrizes Especiais com realização da Central Leilões. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Você também pode assistir ao Mais Pecuária ao vivo no Facebook do canal do Boi ou no portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, o sba1.com. As geadas atingiram vários estados brasileiros em junho e julho, com enormes prejuízos para a agricultura. Em agosto deve ocorrer mais frio, inclusive com geadas, o que aumenta a preocupação para quem produz hortaliças em determinadas regiões do país. A repórter Kayle Rodrigues visitou uma horta em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, que se preparou para a chegada do inverno e não sofreu nenhuma perda. Vamos ver. Como nas plantações de café e de milho, por exemplo, as geadas são um perigo para as hortaliças. Ao menor sinal de frio mais intenso, as verduras entram em grande risco de queda da qualidade ou de perdas. Para evitar impactos da temperatura nos canteiros, é necessário que o produtor tome algumas medidas de precaução, como manter as plantas e o solo úmidos. Isso evita que a geada afete diretamente a seiva das folhas, causando o ressecamento. Nesta horta em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o verdureiro adotou medidas simples, como rotina, e evitou prejuízos. Damos andamento na água só na parte da manhã, né? Aí a parte da tarde começa a esfriar, então você não aguando a horta, não sobra água nas folhas para não dar a geada, né? Nesta área de meio hectare que fica dentro da cidade, são 45 canteiros que são irrigados diariamente pelo sistema de aspersão por bailarina. Geralmente, alguns agricultores em volta da gente trabalharam com o material molhando quatro vezes ao dia. Quando está seco, sem frio, a gente molha quatro vezes ao dia. Mas como esfriou bastante, o que a gente faz? Molhamos uma vez ao dia só e não tivemos que ver como queima com a geada em nossos materiais. E trabalhamos com produto fertilizante, foliar, cama de frango. E aí, sucessivamente, pega um pouquinho na terra, por exemplo, assim, ó, pega na terra, por exemplo, tá vendo? Ela tá colando, ó. Como ela tá colando, não há necessidade de você jogar água. Agora, se ela estiver esfarelando assim, aí sim, você vai e encharca, né? Deixa embrejado. Aí muitas das pessoas vão, eles preferem molhar, molhar, molhar. Aí quando esfria, com a ressecação da madrugada, ela não deixa o produto, queima e teve perco na região. Há quatro anos trabalhando com hortaliças, o verdureiro mantém uma clientela fiel numa quitanda montada na parte da frente da horta. No atacado, ele fornece a pequenos mercados e a restaurantes da capital sumatogrossense. Agora, porém, os preços praticados antes das geadas não são os mesmos. Em prol dessa geada e a falta de chuva, né? Então, deu uma subidinha nos preços das hortaliças. As verduras são sensíveis ao clima e todo o cuidado com os canteiros é fundamental em qualquer período do ano. Isso é um produto de folhagem, é um material que se você não trabalhar com ele, como se diz, o que engorda o passo do ombro, do patrão, do boi do patrão, é o zóio do dono, né? Então, a gente, como se diz, tem que estar em cima, cuidando, olhando, pegando planta por planta, olhando se tem fungos, tem bactérias, o que tem em cima dela, para estar produzindo e chegar bem na mesa do cliente. De Campo Grande, Caile Rodrigues. O IBGE divulgou hoje, pela manhã, a pesquisa trimestral da pecuária referente a abate de animais. No segundo trimestre deste ano, os suínocultores brasileiros aumentaram os abates para mais de 13 milhões de cabeças. E os pecuaristas tiveram redução nos abates. Os pecuaristas de bovinos. Esses abates passaram pouco além de 7 milhões de cabeças. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, Walter Pulga Jr. tem algumas informações sobre a pesquisa trimestral do IBGE. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, os produtores brasileiros aumentaram em muito agora, no segundo trimestre deste ano, o abate de animais. Mais de 13 milhões, 13 milhões e 30 mil cabeças de suínos foram abatidas, segundo o IBGE, no segundo trimestre deste ano. Isso é um aumento de 7,1% em relação ao segundo trimestre, Zaidan, do ano passado. Segundo os resultados dessa pesquisa trimestral de abate que é feita pelo IBGE. Na comparação com o primeiro trimestre, entre janeiro, fevereiro, março, nesse período, houve também uma elevação, mas uma elevação menor, uma elevação de 3,2%. De qualquer modo, comparado com o ano passado, a quantidade de abates foi muito maior mesmo. Agora, em termos de toneladas, a produção totalizou 1 milhão e 220 mil toneladas de carcaças suínas no segundo trimestre deste ano, ou seja, quando falamos de carcaça suína, o aumento foi maior. A produção foi de 9,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, segundo trimestre deste ano com o ano passado, a produção em toneladas de carcaça suína foi muito maior. Em comparação com o primeiro trimestre, também em tonelagem foi maior, subiu 5,2%. Agora, se de um lado, na suína ou cultura, ocorreu esse movimento de aumento da produção, de abates, vamos dizer assim, no caso dos bovinos, houve um recuo. Um recuo de 4,5% no segundo trimestre deste ano, quando comparado com o segundo trimestre do ano passado. Os produtores brasileiros abateram 7,070 milhões de cabeças de bovinos agora, nos últimos três meses, do segundo trimestre, recuaram, portanto, o volume de abates em 4,5% em relação ao ano passado. Bom, na comparação com o primeiro trimestre de 2021, houve uma elevação, uma elevação de 7,7%. Ou seja, comparando com os primeiros meses do ano, no caso da bovinocultura, houve uma elevação. Mas no segundo trimestre, comparado com o ano passado, houve um recuo. Traduzindo em toneladas, a produção de carne bovina totalizou 1,870 mil toneladas em carcaças bovinas no segundo trimestre deste ano, uma queda de 1,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Na comparação com o primeiro trimestre, considerando o início do ano, já aumentou bastante, aumentou 8,6%. É importante que o pecuarista acompanhe esses números, porque isso vai repercutir lá na frente nos preços. Veja, hoje, nós informávamos logo pela manhã, Zaidan, que as carnes, tanto bovina como suíne de frango, atingiram um valor recorde de exportações, mais de 2 bilhões de dólares em vendas externas em julho passado agora. Isso elevou os preços. Por quê? Elevou os preços porque a oferta não é tão grande assim e os preços, em média, das carnes subiram quase 35%. Em nenhum mês da série histórica iniciada desde 1997, as exportações do setor haviam ultrapassado o valor de 2 bilhões num único mês. A cifra foi obtida em função lógica de preços médios muito melhores de exportação. Subiram pelo menos 24%. Então, as vendas subiram quase 35%. Os valores, em média, subiram 24% e o volume exportado pelo Brasil subiu 8,8%. Oferta restrita durante os últimos meses acabou provocando essa alta de preços, além da demanda externa muito forte. Agora, Zaidan, uma informação antes de encerrar essa primeira participação. A AgriShow volta em Ribeirão Preto em abril do ano que vem. A presidência da feira da AgriShow, Francisco Maturro, anunciou que vai retomar a feira AgriShow em abril do ano que vem, em Ribeirão Preto. Ela ocorrerá entre os dias 25 e 29 de abril. É a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina tradicional e há dois anos nós não temos a realização da feira em função da pandemia. Então, retomaremos no ano que vem a feira. Lógico, respeitando todas as regras da saúde pública determinada pelo governo de São Paulo, que vai impor regras para a realização da feira neste ano. Mas é a retomada da economia e a feira volta a ocorrer. AgriShow em Ribeirão Preto volta, portanto, no ano que vem. É com você, Zaidan. Muito boa notícia. Obrigado, Pulga. Até daqui a pouco. Agora, os destaques do Genética BR, programa de comercialização de sêmen bovino. Vamos saber do Gabriel Borges qual é o touro desta quinta-feira. Olá, amigos! Ação touro do dia desta quinta-feira, dia 12, traz Remanso Campeiro, lote número 7. Vamos dar uma olhadinha no touro? É uma máquina, né? Esse filho do touro e chorel. É extraordinário. Touro branquinho, branquinho. Lembra muito esse penteado aí do chanfro dele, chanfro penteado. Lembra muito aquele pé aí, aquele touro indiano que veio. Mas ele é touro e chorel na Udinese. Udinese é uma filha direta do Quark e da Colonial, uma neta na linha materna do Grande Marisco. E é um touro excepcional de métrica de avaliação, DECA 1 com 23,06. E olha só, é um top 2%, um MGT extraordinário de 24,38. Mas lembrando que o Campeiro é um touro que a gente comercializa aqui a 20 reais e a dose, a dose dele. Mas eu vou te dar um desconto excepcional. No touro do dia, hoje você vai comprar as doses do Remanso Campeiro por apenas 12 reais a dose. Olha, 8 reais de desconto. Um touro que a gente normalmente comercializa as suas doses a 20 reais. Nós estamos colocando hoje na ação touro do dia para esta quinta-feira, dia 12, a 12 reais a dose. Então você não pode perder, porque, meu amigo, virou na sexta-feira, ele volta aos 20 reais aí originais. Tá bom? Não perde não. Um grande abraço para você. Agora são 5 horas e 6 minutos no horário de Brasília. Vamos tratar de um assunto muito sério, muito importante agora. Entre as cargas roubadas ou contrabandeadas mais valiosas no Brasil estão os defensivos agrícolas. O país tem 16.800 quilômetros de fronteiras. Áreas situadas em 11 estados e com limites para 10 países, por onde passam mercadorias ilegais que representam cifras astronômicas e prejuízos incalculáveis para a saúde da população e o meio ambiente. O contrabando e descaminho de mercadorias, dentre elas os defensivos agrícolas, representam para a indústria e para a arrecadação nacional perdas de cerca de 20 bilhões de reais por ano. O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras lançou ontem o estudo O Mercado Ilegal de Defensivos Agrícolas no Brasil. A publicação traz um amplo levantamento do fluxo e movimentação das quadrilhas em torno desses produtos, cada vez mais visados pelos criminosos por causa do alto valor de comercialização no mercado clandestino, já que os agroquímicos são cotados em dólar. Sobre esse assunto amplo e importante, nós vamos conversar aqui no programa pela internet com o deputado federal Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, que é autor do projeto de lei 2079 de 2015, que inclui no rol de crimes hediondos o roubo, furto, receptação e contrabando de defensivos agrícolas. Deputado, muito boa tarde, obrigado pela entrevista aqui ao Agrocanal, ao Canal do Boi, programa Mais Pecuária. Eu gostaria de saber do senhor qual a importância para a sociedade brasileira esse combate ao contrabando. Vamos falar especificamente dos defensivos. Bom, boa tarde, boa tarde aos telespectadores. Acabei de chegar de Brasília, agora já botei a jaqueta aqui, porque muda a temperatura, né? Vocês aí em Campo Grande imaginam que esteja uma temperatura muito boa, como sempre. Então é um prazer poder conversar mais uma vez com vocês. E quero cumprimentar o IDESC essa semana, junto com a Polícia Rodoviária Federal, fizeram o anúncio aí de um estudo que reforça um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos, que, infelizmente, eu não consegui até agora aprovar, porque eu tenho tido uma reação muito negativa da esquerda, né? Vivem dizendo que defendem aqueles que mais precisam, mas na hora de aumentar a pena, né, para aqueles que praticam crimes, não consigo fazer o processo avançar. No entanto, também tinha uma reação de deputados que representavam o agronegócio, porque havia um entendimento que esse projeto poderia trazer problemas, eventualmente, para algum produtor que trouxesse, né, via fronteira seca, especialmente, algum produto e uma penalidade ainda maior. Hoje o que nós temos é uma compreensão de que, primeiro, um avanço de registro de defensivos. Isso avançou muito no Ministério da Tereza, que, aliás, é conterrânea de vocês, né, nós tivemos o maior número de registro que coloca mais segurança e oferta nos produtos ao produtor brasileiro. Então, isso avançou. E depois a compreensão era errada, porque de tudo que tu falasses aí, e eu concordo com tudo, nós estamos tendo aí 20 bilhões por ano de perda de mercado, eu agregaria dois pontos. Um, que esse mercado, que no Rio Grande do Sul é 30% de ilegal e no Brasil é 20% do mercado, ele chega de uma forma que aumenta o custo daquele que compra o defensivo legal, né, porque a indústria vai alocar esse mercado perdido em alguma outra forma que é no preço do produto legalizado. E o principal ponto, você falou de saúde pública, falou outras questões, nós temos o tema ambiental, por óbvio, mas é a questão da violência, porque um assaltante, um ladrão que vai até uma propriedade, ele vai para buscar no primeiro momento um defensivo, mas quando vê, tira a vida de produtor, rouba outros, enfim, objetos, né, e isso aumenta a violência no campo. E esse é um fator que tem que ser visto pelo produtor. E, lamentavelmente, nós temos quem adquira o produto. Então, o meu projeto, ele pune todo mundo. Aquele que comprar um produto, não sabendo a sua origem, ele está alimentando essa cadeia criminosa, né, que logo em seguida traz uma distorção em todos esses aspectos que falamos. Então, a falsificação, o contrabando, a receptação, nós queremos punir tudo, porque polícia, você não tem mais como ter policial à disposição nem na cidade, quanto menos vai ter no interior. Então, punir exatamente isso é uma condição de diminuir a violência no campo. O projeto está tramitando já há anos, né, está em fase final, é a última votação. Agora, conseguimos o deputado Toninho Pinheiro Filho. É um homem lá de Minas Gerais que apoia a saúde, né, Então, ele já me disse que dará o parecer favorável e nós estamos mobilizando o setor para termos a aprovação. Eu não vejo ninguém mais interessado nisso do que o produtor por tudo isso, né, porque você vai legalizar o mercado, consequentemente vai ter condição de reduzir custos operacionais e vai cuidar especialmente da questão da segurança no campo. Eu espero poder votar ainda esse semestre, né, ainda este ano na Câmara, depois ele vai ao Senado, né, e é importante, sem dúvida, espaços como esses aqui para que a gente possa falar ao produtor, para que mobilize os parlamentares, a bancada aí do Mato Grosso do Sul e do Brasil inteiro, né, mas como o canal está diretamente sediado aí, é um momento importante. E esse evento que aconteceu a semana nos ajuda muito a chamar atenção para esse tema e termos a aprovação e punir o que está errado e melhorar o ambiente aí em todos os aspectos, de saúde, segurança, econômico e meio ambiente. Deputado, o Canal do Boa está sediado, o Agrocanal também, em Campo Grande, mas fala neste momento e sempre para todo o Brasil, inclusive para os produtores rurais do seu estado. Foi exatamente isso que disse, né? Eu me referi a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas ao Brasil todo que nos acompanha neste momento. Deputado, eu queria saber do senhor o seguinte, como operam as quadrilhas que praticam esse crime? São brasileiros, são estrangeiros, isso já foi identificado? Hoje nós já temos essas quadrilhas atuando, inclusive, via internet, né? Nós já temos situações de operação via rede social, como se fosse aí um mercado livre, uma Amazon, alguma coisa desse sentido. E, inclusive, operam, veja como tem, se enfiando, digamos assim, numa linguagem gaúcha, nas estruturas das revendas, né? Quando precisa lá alguma questão de um receituário, isso envolve uma cadeia enorme. Mas o grande problema que eu considero é que tem aquele que adquire. Nós temos que conscientizar o produtor que, quando ele compra algo ilegal, algo contrabandeado, até pode ser mais barato, mas ele está trazendo para perto dele o criminoso e ele está alimentando a cadeia criminosa. Então, eles atuam de toda forma. Nós temos, inclusive, situações de revendas legalizadas que têm dentro delas estruturas falsificadas. falsificadas, usam as notas para fazer aí esquentar, como se diz na gíria. Então, parece uma revenda oficial, mas por trás tem tudo ilegal. Então, são de todas as formas, só que em alguns casos já atuam com uma tamanha naturalidade que, se nós não aumentarmos a pena, eles vão tomando conta desse mercado. E, atrás disso, vem contrabando de armas, de droga, de bebida, de toda forma, né? Porque eles vão ganhando muito dinheiro, vão tomando conta de um mercado que dá lucro e vão alimentando outras cadeias. E aí, claro, no meu ponto de vista, o maior problema é a violência no campo que aumenta com eles. Mas as formas que eles atuam são essas, físicas, digitais, né? Dessa forma normal como o mercado formal atua também. Deputado, esses produtos que são contrabandeados, são produtos que não têm a autorização do Ministério da Agricultura e são comercializados? Ou há também o comércio ilegal de produtos que têm a legalização do Ministério? Não, esse eu não conheço, mas nós temos também a falsificação aqui dentro, né? É feito como se fosse um produto normal, mas ninguém garante o que tem lá dentro. E aí o produtor compra esse produto, ele não tem nem para quem reclamar, porque ele sabia que corria nesse risco. Então, nós temos a falsificação também crescendo muito aqui no Brasil. E esse é um outro problema. O contrabanda, ele é importante, mas ele não tem a falsificação como menos importante. Avançou muito, né? Eu não saberia te responder essa questão do produto oficial, mas nota fria é muito utilizada pela cadeia criminosa que atua nessa área. Deputado, e essa fiscalização é feita nas fronteiras? É a Polícia Federal, Rodoviária? Quem é que hoje faz essa fiscalização? É a Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal também, que foi inclusive na sede deles na quarta-feira ontem, que foi lançado o estudo, né? Mas é como eu disse, nós não temos estrutura suficiente. Esse produto, ele entra pela fronteira, ele vai por uma BR, mas quando entrou para os vicinais, aí você não tem mais essa condição de mapear e de acompanhar, porque aí vira um comércio lá no município, onde não tem sequer policial para atender a demanda urbana, quanto menos terá para atender a demanda rural. E é por isso que o argumento de crime hediondo é para que o ladrão, o comerciante ilegal, ele pense duas vezes antes de fazer, de praticar aquele crime. Aliás, essa questão, acho que é importante dizermos aqui ao telespectador. A bancada da esquerda, especialmente, ela teve muita... do novo também. É incrível como às vezes a ideologia se junta, né? Mas eles não querem que se torne crime hediondo, né? Que não tem fiança para sair da cadeia. Eu aceitei. Nós temos um acordo de transformar em crime contra a saúde pública, porque a pena passa a ser a mesma. Então, não há problema se vai ser hediondo ou contra a saúde, desde que seja uma punição rígida, que é para sermos didáticos. Ou seja, quer fazer, faça, mas você vai ficar preso, né? E, com isso, evitar o crime. Fazer com que o crime tenha um raciocínio diferente. Hoje, ele sabe que não vai ser punido. Com essa lei aprovada, ele sabe que ele poderá ser muito punido. Então, a ideia é exatamente essa, né? E já aproveito para colocar onde é que está o problema, mas essa construção eu aceito fazer. Se trocar a dê de hônica contra a saúde pública, para mim, não há nenhum problema, até porque o objetivo vai se alcançar de qualquer forma. Deputado, dá quantos anos de cadeia aí? Nós queremos colocar a pena máxima, né? Isso também é um ponto que o pessoal quer negociar, enfim. Eu disse, olha, eu troco quanto a saúde pública, mas eu quero a pena máxima. Nós queremos aí 30 anos, para que eles possam ter realmente uma sensação de punidade. Deputado Jerônimo Gergen, muito obrigado pela sua participação ao vivo. O senhor está em Porto Alegre, na capital? Acabei de chegar em Porto Alegre, mais meia hora atrás. Muito obrigado, viu? Gentileza de o senhor falar conosco aqui. Bom trabalho. É sempre um prazer muito grande conversar com vocês. Muito obrigado. Vamos conferir agora as informações da Tritucap, uma empresa que tem trituradores de resíduos vegetais. Vamos ver. Se você está precisando fazer uma limpeza diária na sua fazenda, seja ela para a recuperação e formação de pastagens, ou para o plantio das mais diversas culturas, você precisa de um triturador Tritucap. O Tritucap é um novo implemento agrícola totalmente inovador e tecnológico que vai realizar esse trabalho para você com rapidez, agilidade, eficiência e o mais importante, com sustentabilidade. Nós aqui da Fazenda Bela Época, há muito tempo, há muitos anos atrás, há uns 4, 5 anos atrás, começamos a procurar um equipamento para podermos renovar as lavouras, erradicar as lavouras de forma sustentável. Alguma coisa que triturasse realmente a lavoura e sem precisar arrancar, enleirar e queimar. Um ano atrás, nós descobrimos o pessoal da Petrotec, o equipamento da Tritucap, e logo de início fizemos um teste e já adquirimos o equipamento e já entramos com essa renovação de lavouras, com esse sistema de trituração. E foi um equipamento que atendeu muitas expectativas com relação à eficiência, rendimento com qualidade, que eu sempre falo. E vejo que o equipamento entrega realmente o que ele está disposto a fazer. E o mais interessante que nós achamos nesse sistema de trituração é você deixar toda essa massa no solo. Massa no solo. É isso mesmo que o Tritucap faz com todo o material que é retirado na área. transforma toda essa matéria orgânica em nutriente para o solo. Uma espécie de adubo que retém umidade, preservando todas as propriedades da terra. Além de todo esse conceito, o baixo custo de manutenção é outra grande vantagem para quem trabalha com esse implemento. Primeiramente, a manutenção dele é praticamente zero em vista dos outros trituradores, que quebram demais. Os outros trituradores iam bem até um diâmetro de 8 centímetros do caos da planta. Agora, o Tritucap não tem... você não tem problema se a planta tem mais de 8 centímetros, se está com 15, com 20, com 25. De qualquer jeito, ele vai fazer o serviço. Para você que se encontra em regiões como o Pantanal, por exemplo, onde até mesmo as queimas controladas estão restritas ou proibidas e precisa fazer uma limpeza de área na sua propriedade para reforma de pastagens, o Tritucap é o equipamento certo para atender a sua necessidade. Eu acho que a solução aqui para o Pantanal para a roçada do capim nativo eu acho que antigamente nós fazíamos as queimadas quando era legalizado o negócio hoje em dia temos que procurar novas opções e eu acho que nasceu para isso. Esse implemento cai como uma luva para o pecuarista que precisa manter suas invernadas limpas que utiliza do capim nativo e eu acho que é a solução. Então você já sabe qualquer que seja a sua atividade agrícola seja qual for a sua região no país o Tritucap faz o que é preciso e ainda nutre o seu solo. Entre em contato pelos telefones que estão na sua tela ou acesse o endereço eletrônico www.tritucap.com.br e solicite a visita de um representante Tritucap a sua melhor escolha em supressão vegetal 5 horas e 23 minutos vamos falar de leilões e antes disso eu falo que começa depois de amanhã dia 14 a Expos Genética o grande encontro de programas de melhoramento genético de raças zebuínas promovido pela ABCZ e este ano mais uma vez no formato virtual as razões todos sabem a necessidade de isolamento social por causa da pandemia e eu quero destacar um dos leilões que o canal do boi vai transmitir da Expos Genética programação oficial da feira da ABCZ que é dia 19 de agosto ou seja daqui a uma semana a partir de uma da tarde no horário de Brasília pelo canal do boi será o primeiro leilão virtual confraria da carcaça Nelore oferta de doadoras embriões novilhas Nelore touros enfim pacote completo de animais mas animais que tem um tratamento uma seleção diferenciada uma seleção especial com a ferramenta da ultrassonografia para identificar os repassadores da genética da melhor carcaça o que é a carcaça é aquela que vende que rende no frigorífico para o pecuarista e eu estou aqui com um dos integrantes da confraria da carcaça nosso companheiro já há alguns anos o Jorge Camargo que responde pela marca Nelore Birigui é um dos integrantes só tem gente que faz um trabalho profissional sério muito dedicado a pesquisa e agora o resultado primeira edição do leilão dos animais já identificados como aqueles repassadores de qualidade da carcaça desejada pela indústria frigorífica Xará muito obrigado viu tudo bem obrigado pela oportunidade Zaidan bom demais estar aqui de novo com vocês e estamos aqui para bater um papo com os clientes com o pessoal do Brasil os produtores sobre esse leilão da primeiro leilão virtual da confraria da carcaça Nelore que começamos em um grupo de WhatsApp o pessoal todo voltado para o uso dessa ferramenta doutasonografia que é uma ferramenta nova e que está ano a ano trazendo uma evolução fantástica no Nelore Birigui a gente tem notado que ano a ano a torada vai melhorando as fêmeas a produção de carne de qualidade naquilo que a gente sempre vem batendo a gente foca muito na produção de um animal com uma inversão de proporções tendo uma produção maior de carne menos osso na carcaça e essa confraria acabou virando uma instituição jurídica que abre portas pois já somos 64 membros fundadores e essa só um minutinho Jorge por favor essas imagens o Lincoln são de Birigui então tá bom deixa só o Jorge falar um pouquinho da confraria já já mostramos essas imagens aí Jorge são quantos integrantes hoje e qual o progresso que vocês têm tido desde que começaram a desenvolver esse conceito de carne de qualidade isso somos em 64 membros fundadores e a associação está aberta para quem queira participar ela virou uma pessoa jurídica que abre espaço para a gente poder fazer um evento como esse por exemplo né Zaidan e tem uma parceria também com a Central Bela Vista onde está sendo desenvolvimento é desenvolvido um centro de pesquisa de tecnologia em parceria com a confraria onde será animais irão para teste de progene desses touros para a gente juntar o maior número de informação para que tenha para que o nosso projeto seja cada vez mais consistente e que traga e vai trazer resultados extremamente positivos na produtividade precocidade e qualidade de carne na Elore alguns de vocês não sei se todos já tem uma marca própria de carne isso não alguns 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 e talvez aí está talvez um embrião ainda de talvez uma marca da confraria então são as coisas estão andando Nelore Birigui já tem a sua Nelore Birigui tem a nossa marca né temos ela é comercializada como Fazenda Birigui que é a fazenda onde é que o projeto Nelore Birigui se desenvolve e agora já na lá para outubro começo de novembro teremos lá mais uma mais uma abaixo teremos carne no mercado muito bem esse leilão do dia dezenove quinta-feira que vem eu já citei é um leilão um pacote completo né reprodutores matrizes resuma para nós por favor o que será comercializado por tantos integrantes da confraria ficou acordado entre os confrades de levar animais de exceção o Nelore Birigui está levando dois touros da primeira safra PO e está indo um touro os dois touros com a régua de ultrassonografia espetacular mas está indo um animal que ele despontou o animal que a gente até assustamos na hora de fazer a revisão o que significa isso Jorge despontou dá para fazer um comparativo os números do das avaliações de AOL AOL100 e marmoreio são espetaculares então esse animal será vendido 50% ele já vai para a central Bela Vista já vai ficar para a coleta de sêmen estamos acabando de alinhar uma parceria com uma empresa de sêmen e o animal com números quando a gente faz uma projeção pela experiência do Tadeu da Pro Imagem vai ser um talvez um que bom vai trazer uma surpresa muito grande para o mercado de Nelore de carcaça legal a Rosa Cabral que é a nossa companheira repórter acaba de gravar grandes criatórios lá na fazenda do Nelore Birigui em Bela Vista Mato Grosso do Sul e me falou que já tem imagens desse touro e eu aproveito para chamar as suas imagens para falar também do seu trabalho e você vai ter um leilão individual aqui um de olho na fazenda na verdade no finalzinho de agosto começo de setembro até dia 3 de setembro com o leilão marcado para o dia 4 de setembro assim que aí o Tadeu esse né são alguns dos animais o Nelore Birigui e aí cadê a imagem desse touro hein Rosa Cabral vamos ver se nós conseguimos é esse aí opa está aí então o touro que vai para o leilão 50% de uma cota dele ofertada no leilão da confraria da carcaça quinta-feira que vem quinta-feira que vem esse é o JB do Nelore Birigui é o primeiro digamos assim registro encartório de nome da série do projeto Nelore Birigui esse animal apresenta uma régua de ultrassonografia Zaidan simplesmente equilibrado e espetacular um AOL com AOL 100 altíssimos que vai produzir aquele animal precoce com qualidade de carne marmoreio estão aí agora os dados da última ultrassonografia dele feita agora dia 26 hora que a gente olha os números é um animal que realmente muito fora da curva e vai vai deixar vai contribuir muito com o melhoramento do Nelore no Brasil como um todo não dá pra ver todos os dados né os números são pequenos mas me chamou atenção aqui o seguinte a picanha desse animal 7,24 milímetros é isso? milímetros de gordura o que significa isso Jorge? isso entra parte de gordura que vai estar diretamente ligada com acabamento e com a precocidade sexual animais que tem bastante precocidade sexual tem bastante gordura então filhas de um touro que nem esse elas vão entrar em reprodução com 13, 14, 15 meses com toda certeza e a gente consegue encurtar o ciclo da pecuária e a gente sabe que encurtando o ciclo da pecuária o retorno econômico vem de encontro automaticamente bom eu queria dizer que recentemente o nosso coordenador de jornalismo o Valdecir Cremon e eu participamos de uma reunião com alguns dos integrantes da confraria da carcaça o seu Shiro Nishimura que é um pecuarista um dos fundadores da confraria a doutora Tatiana da central Bela Vista e a doutora Liliane Sugizawa que é especialista em ultrassonografia e nós até com o apoio da diretoria do canal do Boi do Agrocanal vamos passar a divulgar esse conceito de qualidade de carne que a confraria passa a difundir para todos os pecuaristas brasileiros essa qualidade de carne que é tão importante e tão desejada pela indústria frigorífica que remunera mais o produtor um abraço aos integrantes agora Jorge vamos falar do seu especial aqui no canal do Boi depois desse leilão da confraria que vai ser no finalzinho de agosto agora serão três, quatro dias de olho na fazenda até o dia três de setembro no dia quatro de setembro teremos um leilão fala pra gente da oferta é isso aí Zaidan então já pegamos dois eventos assim um seguido da sequência do outro e aí teremos o evento do terceiro leilão do Nelore Birigui que vai começar do dia 30 de agosto a três de setembro no formato de olho na fazenda estamos com a parceria com o canal do Boi e a MB Leilões juntamente com a Leilo Sul e muito bom o pessoal teve lá essa semana quando nós gravamos o de olho na fazenda com a desculpa os grandes criatórios com a Rosa Cabral o pessoal da MB Leilões a equipe MB não conhecia ainda o projeto o pessoal ficou de boca aberta e depois de boca fechada a hora que nós fizemos uma maminha na brasa e fechou com chave de ouro aí é uma imagem dos touros que vão para a Leilão uma tourada com 22, 23 meses de uma qualidade excepcional ano a ano uma coisa que vem acontecendo os números a produtividade vem aumentando sinal que o projeto traçado pelo Tadeu para a imagem onde ele coloca o programa promete de acasalamento vem dando resultado e está aí os animais espetaculares produtivos com menos osso rendimento de carcaça e de brinde vai sobrar aquela carne maravilhosa que o Nelore tem pois o sabor do Nelore o terroir do Nelore é espetacular tem o ferro do pasto que muitas pecuárias espalhadas pelo mundo não tem o Brasil tem esse privilégio de ter as pastagens e o ferro o sabor a cor do ferro a gente tem na carne do Zebu Nelore das raças zebuínas isso e o Nelore a gente tem feito algumas degustações fizemos algumas degustações comparadas com meio sangue angus por exemplo que é um carro chefe que tem um marketing muito forte realmente é um produto muito bom e nas degustações às cegas beira 100% a escolha da carne do Nelore com qualidade como o Nelore Ibirigui tem feito muito bem a oferta de olho na fazenda será a preço fixo isso a preço fixo a programação de olho na fazenda será transmitido pelo canal do Boi e o evento no dia 4 será transmitido pelo agro canal no período da manhã Zaidan vai ser legal porque nós teremos palestras que serão transmitidas pelo pelo SBA e com temas todos voltados ao uso da ultrassonografia os benefícios dois professores farão palestra que são parceiros nossos que é o professor Tonhati da Unesco de Abuticabal o professor Leonardo da UFGD então o Nelore Ibirigui caminha produzindo e caminha com a universidade caminhando junto a gente discutindo termos fazendo ajustes em índice e por isso a produção vai ser sem touros espetacular está simplesmente maravilhosa a safra desse ano Jorge Camargo titular do Nelore Ibirigui muito obrigado parabéns a você todos os integrantes da confraria da carcaça por esse trabalho principalmente um trabalho não só de produzir os animais que vão fazer filhos de qualidade mas de difundir essas informações importantes que podem fazer a diferença na vida do pecuarista bom obrigado a todos pela oportunidade aguardamos vocês para participar e acompanhar o nosso evento muito obrigado 5 horas e 35 minutos no horário de Brasília intervalo comercial já voltamos 5 horas e 38 minutos no horário de Brasília o mais pecuária hoje apresentado aqui no Agrocanal traz imagens ao vivo de Curitiba a capital paranaense neste momento tarde bastante nublada e previsão de chuva de 2 milímetros temperatura baixa 9 graus com tendência e é normal nessa época a cair ainda mais no comentário de hoje Antônio Hesch fala de uma série de ações de incentivo aos produtores rurais no estado de São Paulo muito boa tarde Hesch muito boa tarde Jorge você me mostrou Curitiba eu morei um ano em Curitiba é a cidade mais gelada que eu já tive no Brasil faz muito mais frio em Curitiba do que em Porto Alegre por exemplo aqui em São Paulo nós estamos agora com 14 graus de temperatura e aquela coisa que eu não sei bem o que é mas eu sinto sensação térmica de 12 graus e está tudo fechado tudo nublado por aqui bem são várias ações do governo do estado de São Paulo eu vou destacar as principais até porque o tempo passa muito rápido e a gente não pode perder tempo a primeira medida que eu acho super importante é a seguinte o governador criou 14 novas barreiras sanitárias no estado de São Paulo com os outros estados aqui São Paulo Bato Grosso do Sul enfim isso com o objetivo final de transformar o estado livre de febre aftosa sem vacinação 14 fixas e 22 móveis acho isso super importante outra coisa muito importante entregou para 63 municípios do estado você sabe que muitos sitiantes fazendeiros e tal não tem endereço não tem onde chegar a correspondência não tem onde chegar nada que você compre e ele está criando criou junto com a Google geolocalização entregou para mais 63 municípios é via satélite você passa a ter o endereço um código que nem um código de endereço postal então já são mais 63 municípios isso também eu acho super relevante porque é uma coisa simples mas você tem o endereço para receber as coisas e muita gente aqui em São Paulo não tem além disso uma coisa que os agricultores reclamam bastante é a questão de segurança então ele criou um programa chamado Agro SP mais seguro e entregou 250 caminhonetes super equipadas 4x4 cabine dupla e tal que as prefeituras com as suas polícias municipais vão criar um programa para fazer ronda sei lá o que nas propriedades rurais isso também é bem legal e uma coisa que me diz respeito porque é paladar e eu sou bom pra eu gosto de comida gosto de comer gosto de cozinhar e tal mandou um projeto de lei para a câmara para regularizar a situação dos produtores que fazem queijos artesanais aqui no estado e se você viaja pelo interior de São Paulo aí na beira de estrada nas fazendas você encontra muita gente vendendo queijo artesanal e queijo de alta qualidade então é isso fora dinheiro para apoiar quem teve geada seca são 215 milhões de reais e seguro para os produtores do Oeste também é uma coisa importantíssima 37 milhões para melhorar a verba para o seguro rural então essas medidas todas foram anunciadas hoje e eu acho que elas são importantes e devem ser para devem ser aplaudidas é isso aí Jorge bom friozinho aí para você aqui a gente já está sentindo na pele até amanhã até amanhã Reste obrigado presidente Jair Bolsonaro você viu ontem aqui na nossa programação encaminhou a Câmara dos Deputados uma medida provisória que permite que as usinas de etanol façam a venda direta desse produto aos postos de combustível o objetivo é reduzir os preços para o consumidor aumentar a concorrência e evitar o chamado turismo do álcool um dos defensores da liberação foi o presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil ele conversou com o repórter Walter Puga Júnior vamos ver o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso uma medida provisória liberando a venda direta de etanol das usinas para os postos de combustíveis um dos articuladores mais importantes desse projeto encaminhado agora pelo presidente da República é o presidente da FEPLAN da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil Alexandre de Lima que está comigo agora obrigado por ter aceito o convite vamos explicar as razões dessa luta doutor Alexandre o que o Brasil ganha com essa liberação de venda de etanol das usinas para os postos preço mais baixo é a intenção é essa é um prazer estar aqui com vocês é uma luta que começou desde 2018 mas a intenção é que realmente o consumidor seja o principal beneficiado agora de onde viria essa economia seria aquele passeio do etanol saindo da usina vai até a distribuidora volta depois para trás para chegar aos postos de combustíveis onde está o consumidor onde teria o grande ganho olha hoje existe entre o consumidor que o posto vende esse combustível ao consumidor e entre a usina o intermediador e o meio que é a distribuidora além da margem dessa distribuição aí tem essa questão aí como você falou do passeio do etanol muitas vezes desnecessário porque quais são os consumidores mais beneficiados vão ser aqueles perto das usinas que produzem etanol esses municípios com certeza serão mais beneficiados porque não vai ter aquele frete de passeio vai diminuir essa situação desse frete para onerar o preço ao consumidor do etanol e também a margem da distribuidora a distribuidora tem uma margem que ela ganha que essa margem vai deixar de ser cobrada porque vai sair esse ente de distribuição mas as distribuidoras também vão fazer e continuarão fazendo o seu papel de distribuição como está fazendo até agora sendo que vai ter mais uma opção isso é concorrência salutar para toda a economia agora há quem tem assim quem veja problemas também em relação à qualidade desse etanol que vai diretamente aos postos a qualidade será mantida o setor industrial é fiscalizado para a ANP a ANP tem suas resoluções que tem que ser seguida tanto para a venda da distribuição da distribuidora como também será seguida para a venda de etanol até porque na bomba que o consumidor for lá abastecer o etanol hoje tem lá dizendo esse álcool aqui vem de tal distribuidora vai estar lá dizendo também que aquele álcool vem daquela unidade industrial quer dizer a unidade industrial vai trabalhar para manter zelar o seu nome para ser realmente reconhecida pelo consumidor com uma boa qualidade de etanol isso aí não vai ter problema algum o senhor como representante do produtor do plantador de cana e lógico ligado às usinas que trabalham em processo dessa cana vem possibilidade de aumento do consumo de etanol com essa nova decisão ou seja a utilização de etanol tende a crescer no Brasil nós como produtores de cana o nosso trabalho foi justamente focado nisso a gente vai ter uma concorrência melhor com os preços melhores mais competitivos que a da gasolina mesmo um ano como esse um ano como esse está muito difícil porque o setor principal região produtora centro-sul 80% da cana produzida no centro-sul sofreu com a seca que há vários anos não tinha ocorrido e com 3 geadas em algumas regiões isso vai dar uma redução estão se calculando aí em torno de 12 a 15 ou 16% de redução e o mercado de açúcar está muito remunerado por causa disso e o de etanol também obviamente a concorrente do etanol é a gasolina isso trará com certeza uma margem melhor para que o etanol o consumidor vá preferir buscar o etanol e aumentar o consumo de etanol em detrimento da gasolina fora os benefícios ambientais que o etanol tem e já é bem falado aí por todo o setor e por toda a mídia nós temos então essa medida provisória presidente no congresso agora na câmara dos deputados e qual é a perspectiva foi difícil de 1918 até hoje obter essa medida provisória do governo será difícil passar pelo congresso olha eu eu participei foi palestrante de quatro audiências públicas na câmara a gente via a articulação obviamente vai ter o lobby daqueles que são contra mas é é travavam não andavam com com a com a os pdc dos projetos de lei mas por último a gente até conseguiu aprovar na comissão na ccj para ir para plenário mas estava precisando o governo resolver essa questão de tributação do pisco que foi resolvido agora então como é um benefício um projeto de lei que beneficia toda a sociedade pode ter algum entrave mas não acredito porque em todas as votações que houveram mesmo com toda o trump que tentavam postergar adiar todas foi grande maioria votação favorável a do senado por exemplo no pdc do senador talencar só teve dois votos contrários então a gente sabe que isso aí vai tramitar de uma forma rápida não sei de consenso porque seria melhor mas vai tramitar de uma forma bem mais rápida porque é uma coisa que vai beneficiar toda a comunidade toda a população bom você acaba de ouvir o presidente da federação dos plantadores de cana do Brasil Alexandre de Lima agradeço a entrevista doutor Alexandre de Lima Walter Puga Jr. de São Paulo chegando a 10 para 6 no horário de Brasília nós vamos a Cuiabá lá 10 para 5 hora local vamos conferir a agenda da MB leilões com o leiloeiro Edilson Alvarenga boa tarde Edilson muito boa tarde Jorge Zaidan boa tarde os amigos que acompanham Mais Pecuária canal do Boi eu estou aqui para falar do nosso leilão de domingo né Zaidan todos os domingos nós temos leilão e nesse domingo não vai ser diferente a partir das 10 horas da manhã Brasília 9 horas Mato Grosso nós vamos estar com um gadão já filmamos muita coisa e a equipe está no campo amanhã tem mais filmagens também enfim nós temos aí uma oferta muito boa de novilha na região de Vila Bela da Santíssima Trindade tá certo nós filmamos lá cerca de 365 fêmeas que vão aí de 12, 14 meses 10 meses também um gado de criador o canal pode até mostrar aí as imagens já estão no canal aí o lote 1 de 100 novilhas novilhada sobre ano olha só um gado sobre ano eu chamo a atenção dos amigos esse gado pesou 190 quilos tá ele está a 140 quilômetros de Vila Bela 174 quilômetros de Pontos da Cerda ok é um gado de criador daí tem uma genética muito interessante né da família Totonho é uma genética Totonho é uma genética boa aí nós teremos aí nós teremos uma oferta interessantíssima de 365 animais da mais alta qualidade da mais alta qualidade mesmo são matrizes né são matrizes eu chamo a atenção matriz interessante que nós vamos vender uma base de plantel muito interessante tá mostra pra nós o lote número 2 também pode mostrar o lote número 2 pra mim pra nós por gentileza né aí nós filmamos cerca de 365 fêmeas tá um gado extra um gado acima da média tá ó esse lote número 2 aí são 80 fêmeas pesaram também 190 quilos o lote 1 e o 2 é o mesmo gado são 100 mais 80 então forma 180 fêmeas de 190 quilos tá tudo isso você vai poder acompanhar no próximo domingo a partir das 10 horas da manhã Brasília no nosso tradicional leilão virtual de corte da MB Leilões com a transmissão do canal do Boe o lote 3 pra mim de 35 fêmeas aí um gado mais novo né esse lote é o lote mais jovem que tem aí são 35 fêmeas de 183 quilos olha aqui ó uma genética ímpar tá uma genética comprovada né o Nelore Totonho tem uma tradição muito grande aí tem genética Totonho aí tem genética Nelore Totonho então é fruto de um dos grandes trabalhos de cria que nós temos hoje no Brasil né da família Totonho olha só show de bola esse gado viu e aí nós temos o lote número 4 tá certo o lote 4 é o gado mais zerado aí uma novilhada de ano e meio já pode mostrar pra nós também de 75 novilhas pesando 225 quilos 75 novilhas pesando 225 quilos lote número 4 tá é um gadão gente um gadão mesmo crioula uma marca só o lote 4 também é a parte mais zerada né que nós temos olha ela olha o lote 4 essa é a mais zerada agora esse é um gado pra criador esse é um gado de criador pra criador e tudo isso você vai acompanhar no próximo domingo às 10 da manhã entra em contato conosco 65356 9050 esse é o nosso telefone tá é o mais tradicional leilão virtual de corte do Brasil tá é o mais tradicional horário da pecuária de corte do Brasil é o leilão das 9 da manhã Mato Grosso leilão das 10 Brasília nós vamos até as 13 horas tá certo nosso compromisso é com você criador o lote 5 também o lote 5 são mais 75 fêmeas novilhas de 18 meses pesando 225 quilos também esse é o lote 5 olha só um gado extra um gado acima da média um gado de genética um gado de procedência um gado de criador mesmo tá um gado de criador mesmo essas fêmeas tá certo então fica o convite aqui viu Zaidan 9 horas domingo horário Mato Grosso 10 horas Brasília nós daremos o pontapé inicial do nosso leilão e amanhã nós temos informações que nós vamos filmar sem novilhas prenhas tá sem novilhas prenhas um gado de criador também tá estaremos filmando também tá certo na região de Rondonópolis sem novilhas prenhas na região de Rondonópolis nós temos alguma coisa para filmar também na região de Nova Brasilândia tá Nova Brasilândia também nós vamos filmar alguns animais então gente é só aguardar tá no próximo domingo o leilão da MB Leilões sempre na parceria com o SBA tá e também com a transmissão do Canal do Boi tá sempre buscando a melhor oferta tá sempre buscando a melhor oferta e eu quero fazer um convite especial também Zaidan aproveitando a sua audiência no próximo dia 21 de agosto até o dia 28 acontece o de olho na fazenda Nelore Bom Jesus Guilherme Basaglia nós estaremos ofertando 50 reprodutores 50 novilhas a livre acasalamento tá novilhas prontas para a estação de montas e 50 novilhas e vacas prenhas nós vamos no de olho na fazenda começando o dia 21 no sábado e vamos até o dia 28 culminando com o leilão à noite teremos participação no seu programa então eu convido a todos os criadores do Brasil a acompanharem o Canal do Boi do dia 21 ao dia 28 nós teremos aí o primeiro de olho na fazenda Nelore Bom Jesus Guilherme Basaglia ofertando 50 reprodutores 50 novilhas a livre acasalamento prontas para esta estação de monta e 50 novilhas e vacas prenhas um gadão gente o gado do homem é bom demais da conta viu mais de 20 anos de tradição mais de 20 anos criando e a torada está show a novilhada está show o gado está um show vale a pena acompanhar Zaidan obrigado pelo espaço amanhã eu volto durante a programação do Canal do Boi obrigado pelo espaço grande abraço para você boa noite valeu obrigado Edilson até amanhã então sucesso para vocês intervalo comercial tem na sequência os destaques do mercado financeiro desta quinta-feira e também a pesquisa trimestral de abate da nossa pecuária dados divulgados hoje pela manhã pelo IBGE até já 5 horas e 58 minutos vamos voltar a Bolsa Brasileira de Mercadorias com Walter Puga e as informações do mercado financeiro desta quinta-feira Puga como é que fechou o dólar? olha o dólar fechou em alta hoje a alta levou o dólar para 5 reais e 25 centavos aliás fechou com uma alta acima desse valor o que ocorre com o dólar que teve essa alta de mais de 0,5% 0,67% de alta fechou a 5,25 mais 60 foi a pressão de empresários governadores e prefeitos que conseguiram barrar a votação do novo imposto de renda na Câmara dos Deputados bom um dia marcado para a votação dessa reforma tributária empresários representantes do mercado financeiro governadores prefeitos pressionaram os deputados e conseguiram adiar a votação dessa reforma tributária e da nova tabela de imposto de renda ou seja isso causou uma preocupação no mercado financeiro e fez com que o dólar tivesse a valorização você tem na tela R$ 5,25 mais 60 alta de 0,67% ou seja o dólar subiu e subiu muito porque toda a instabilidade política traz um movimento de insegurança para quem atua no mercado financeiro e há naturalmente uma leve corrida para o dólar a procura por dólar faz lógico o dólar subir fora isso há também alguma divergência está muito nebulosa as contas do governo pensando-se aí no Bolsa Família qual é o valor do Bolsa Família quanto isso vai prejudicar as contas do governo e lógico vai repercutir também toda essa movimentação na nossa bolsa nossa bolsa hoje recuou 1,11% e voltou a faixa de 120 mil pontos você tem na tela nosso índice Ibovespa está na faixa de 120 mil e 700 pontos ou seja recuou de 1,11% mercado trabalha mercado financeiro eu digo trabalha com preocupação em relação às contas do governo e como o governo pretende equacionar essa situação em que precisa de maior arrecadação precisa alterar o imposto de renda mas não encontra suporte tanto de governadores como de prefeitos como de empresários que não desejam aumento de impostos no país é uma queda de braço que vai ainda causar muito tumulto no mercado financeiro brasileiro independente disso nós tivemos hoje lá fora uma valorização do dólar também o que acaba interferindo tanto no mercado de ações como no mercado de câmbio então o dólar índex que é referência no mercado internacional é um índice calculado tendo como referência o dólar frente a moedas como o euro como o dinheiro japonês também como outras moedas como a libra por exemplo e que mostra que o dólar teve uma valorização frente a essas moedas o índice dólar subiu acima de 93 mil pontos estava até há pouco tempo na faixa de 92 mil pontos isso mostra que há também lá fora uma valorização do dólar frente a outras moedas não seria diferente frente ao real turbulência aqui valorização do dólar lá fora traz lógico dólar acima de 5,25 fica mais distante a expectativa de dólar perto dos 5 reais de olho na informação porque isso disso depende das nossas exportações lógico faturamento e depende também das nossas importações insumos mais caros produtor rural deve estar atento sempre ao dólar e a movimentação do mercado financeiro para planejar melhor o seu negócio Zaidan Obrigado Pulga eu vou ler um trecho dos dados divulgados hoje pela manhã pelo IBGE referentes à pesquisa trimestral da nossa pecuária e vamos falar dos abates dos animais os primeiros resultados da produção animal no segundo trimestre deste ano apontam na comparação com o segundo trimestre de 2020 que o abate de bovinos caiu 4,5% nós já vimos isso hoje aqui no programa 4,5% queda nos abates nessa comparação os abates de suínos cresceram 7% e o de frangos também cresceu cresceu 7,4% praticamente o mesmo percentual o crescimento dos abates de suínos e frangos em relação ao primeiro trimestre de 2021 o abate de bovinos até cresceu cresceu mais de 7% o de suínos também cresceu 3% e o de frangos ao contrário caiu 3% são os dados divulgados hoje pelo IBGE com relação a pecuária leiteira a aquisição de leite no segundo trimestre deste ano foi de 5,8 bilhões milhões de litros uma queda de 1,2% em comparação com o segundo trimestre do ano passado e uma queda maior de 11% em relação ao primeiro trimestre deste ano claro seca veio o gado não teve pasto enfim dá para explicar essa queda foram produzidos 977 milhões de dúzias de ovos de galinha vou repetir 977 milhões de dúzias de ovos de galinha no segundo trimestre deste ano uma alta de 0,1% praticamente a mesma coisa por cento na comparação com o segundo trimestre de 2020 mas na comparação com o primeiro trimestre deste ano janeiro, fevereiro e março houve uma queda na produção de ovos também uma queda bastante leve praticamente 0 a 0 a queda foi de 0,1% são alguns dados da pesquisa trimestral do IBGE divulgados hoje vamos falar de outra coisa também de mercado os preços do boi gordo alavancam o preço da tonelada de carne bovina exportada pelo Brasil a informação divulgada hoje é do CPEA o centro de pesquisas aponta que o indicador de preço do boi em São Paulo subiu 44% entre julho do ano passado e julho deste ano em termos nominais ou seja sem se considerar a inflação no mesmo período a tonelada de carne exportada subiu 33% com a média e isso nós destacamos bastante aqui João Pedro está aqui comigo recorde agora no mês de julho do preço da tonelada 5.427 dólares a tonelada exportada ou seja o aquecimento aqui aquece também o mercado externo e o preço para a indústria frigorífica exportadora no caso da China nosso principal importador o valor médio foi de 5 reais e 77 dólares perdão 5 dólares e 77 centavos o quilo em julho último acabamos de ver o dólar né João Pedro 5 reais e 21 centavos então o quilo exportado para a China fechou no mês passado em 5 dólares e 77 centavos um aumento de 33% no período de um ano segundo o CPEA os pesquisadores explicam que a valorização ocorre mesmo com o dólar em elevado patamar hoje 5 e 21 normalmente o dólar sobe muito há uma compensação no valor do dólar caindo o preço agora não o dólar está valorizado e o preço da tonelada no caso da China o quilo 5 dólares e 77 também subindo de janeiro a julho deste ano a China foi destino de 490 mil toneladas de carne bovina quase meio milhão de toneladas que os chineses compraram do Brasil isso dá 46% de todo o volume que o Brasil exporta nesse período João Pedro nós temos números aqui só as suas considerações iniciais antes de passar as telas aqui as carnes subiram de maneira geral em todo o mundo tanto a carne bovina como a carne de frango e de suína a carne de suína a China com a quebra na produção dela impactou muito no mercado interno chinês e puxou os preços da carne de suína lá na China chegou um momento que ela estava quase mesmo o valor da carne bovina por isso que o chinês aumentou as importações e hoje o chinês importa 2 milhões e 800 mil toneladas equivalente carcaça de carne bovina porque precisa para segurar um pouco os preços do mercado interno mas a grande questão é que o custo da alimentação que alguns nas carnes brancas seja frango suíno e peixe ele impactou muito porque o preço do milho e o preço do frango de soja subiram muito aqui no Brasil subiu em reais dobrou de preço tanto o milho como o frango de soja então isso impacta quando eu te olho esses números você vê a carne bovina ela subiu muito em função principalmente em função da falta de animais pronto para abate porque desde outubro do ano passado de 2019 desculpe estava 154 reais a rouba do indicador de sepeia nós estamos falando em 315 320 é 318 hoje nessa faixa então mais que dobrou então por quê porque houve uma retenção de fêmeas também esse é outro fator que amplia a questão porque os frigoríficos de mercado interno eles usam compram muita vaca para abate com o preço do biseu subindo o preço do biseu o indicador chegou a perto de 3 mil reais o que aconteceu o criador segurou a vaca então há uma menor oferta de animais pronto para abate em função basicamente da questão da retenção de fêmeas agora se tu olhar os preços você falou vamos ver as telas então primeiro pode colocar uma tela para a gente aqui nós temos um comparativo das exportações brasileiras de carne bovina em 2019 Brasil exportou de janeiro a dezembro 1 milhão e 800 mil toneladas e o faturamento nesse período 7 bilhões e 600 milhões de dólares no ano passado 2020 no mesmo período janeiro a dezembro o Brasil exportou 2 milhões de toneladas faturamento 8 bilhões e 400 dólares 400 milhões de dólares daqui a comparação a variação entre um e outro em volume o Brasil exportou 8% a mais e faturou 11% a mais ou seja a indústria exportou 11% a mais vamos ver outro dado comparativo só um comentário rápido nós estamos falando em dólar 11% agora se tu botar isso em reais aí a coisa vai lá para cima porque o câmbio em 2019 o preço médio do dólar estava 13,80 13,85 nós estamos falando de um câmbio de 2020 acima de 5 reais então a diferença em reais é muito maior isso aí dá um valor muito grande quando se compara em reais e uma coisa que dá para ver bem claramente é quando você olha os balanços frigoríficos exportadores brasileiros os frigoríficos estão lançando relatórios trimestrais batendo o recorde de lucro dos três grandes exportadores do Brasil batendo o recorde de lucro em função dessa situação desse bom desempenho internacional vamos ver outro comparativo agora envolvendo 2021 também as exportações ficaram assim de janeiro a julho do ano passado Brasil exportou 1 milhão e 100 mil toneladas faturamento ficou em 4 bilhões e 600 milhões de dólares este ano de janeiro a julho o Brasil exportou 1 milhão arredondando 1 milhão de toneladas faturamento de 5 bilhões ou seja faturou mais embora o volume tenha caído 3% este ano porém com o dólar neste patamar faturamento de 9% a mais nessa comparação e você olha também está aumentando muito a venda para a China e para a Hong Kong China e Hong Kong é o mesmo país mas vamos lá o segundo maior comprador depois da China e Hong Kong são os Estados Unidos eles estão comprando estão aumentando mais de 100% em relação ao ano passado ou seja e o preço médio vendido para os Estados Unidos de carne in natura está na faixa de 7 mil e 500 dólares compara com o preço médio que se vendeu agora nesse mês de agosto nós mostramos essa segunda-feira o preço médio de agosto está em 5 mil 540 dólares então duas coisas fazem que uma que houve um aumento real de preço da carne no mercado mundial segundo o Brasil começa a exportar mais carne in natura e principalmente e também cortes de traseiro por isso que melhora a média do preço da carne exportada brasileira para a China para a China para os Estados Unidos para vários países está aumentando pena que nós não conseguimos voltar ao mercado europeu o mercado europeu ainda é pequeno a Itália compra um pouco mas nós perdemos esse grande mercado hoje o grande mercado das carnes das carnes gerais do Brasil tanto bovina suína e ave é o mercado asiático se você olhar os números do mercado asiático estão falando em 80% praticamente das carnes com destino ao mercado asiático comandados pela China com certeza João obrigado valeu bom trabalho obrigado você também até amanhã são 6 horas e 12 vamos conferir resultado de leilões transmitidos aqui pelo SBA mais precisamente pelo canal do Boi ontem à noite terceiro leilão virtual Super Nelore realizado pela Central Leilões foram ofertados 65 reprodutores 100% avaliados todos os animais com registro genealógico definitivo da ABCZ vamos ver as médias a média dos touros média de preço fechou em 21 mil reais e a média dos bezerros também Nelore P.O. fechou em 14 mil reais segundo a Central Leilões os animais foram arrematados por 20 compradores do Espírito Santo Goiás Mato Grosso do Sul Mato Grosso Paraná e também Rondônia eu vou chamar agora imagens eu vou até pedir para a Karine colocar na tela imagens de reprodutores cujo sêmen cujo material genético será vendido hoje à noite ah sim então desculpem daqui a pouquinho eu estou falando da SEMEX e o evento de hoje à noite é SEMEX também mas já já nós vamos mostrar os touros que terão sêmen a venda hoje à noite pelo canal do Boi antes você confere no as informações de uma semana especial de vendas da SEMEX do Brasil vamos ver vem aí o esquenta expo genética SEMEX uma semana inteira com preços e condições imperdíveis acompanhe nos dias 9 10 e 11 de agosto às 19 horas pelo nosso canal do YouTube a apresentação dos melhores touros da nossa bateria de corte com convidados mais que especiais e vem mais por aí no dia 12 de agosto top de vendas SEMEX transmitido pelo Agrocanal e nosso canal do YouTube serão mais de 60 lotes de sêmen com preços e condições imperdíveis aproveite essa oportunidade e agregue mais resultados ao seu negócio então essa venda especial será hoje à noite aqui no Agrocanal daqui a pouquinho eu mostro alguns dos touros que terão SEMEX à venda hoje à noite agora direto de Sinop no norte do Mato Grosso as informações da Ricardo Nicolau Leilões muito boa tarde Adriano e Dival Filho boa tarde Adriano e Dival Filho boa tarde Zaidan boa tarde aos amigos que nos acompanham agora pelo Agrocanal a gente chega trazendo oportunidade de negócio nesse fim de semana Ricardo Nicolau Leilões vem realizando dois eventos no sábado nós temos a Agropecuária Jarinã e sua oitava edição com uma oferta de 2.800 animais crioulos da marca Jarinã mais 50 touros Nelore P.O. com avaliação genética e de carcaça no domingo nós temos 150 reprodutores lá por conta do Seleção do Campo Júlio Rocha Maurício Campiolo e Bernardes ofertando muita qualidade deixa eu aproveitar a minha participação o meu tempo agora para dar uma palinha para você um aperitivo do que vai ser ofertado neste fim de semana traz para mim por gentileza canal deixa eu pegar até a minha a minha folha aqui o lote D41 lote D41 é o gado de corte que a Jarinã vai estar ofertando nós temos assim uma bezerrada mais uma bezerrada graúda ela está boa está diferente e volume você que precisa comprar volume esta é uma oportunidade é coisa isso é o tipo de coisa que não acontece todo dia não acontece todo dia este evento ele acontece uma vez por ano da Jarinã estar disponibilizando os seus animais está aí o lote D41 para você ter uma ideia o lote D41 são 72 machos Nelore de 8 a 9 meses que pesaram 240 quilos olha o que tem de barbela esse gado o que é isso rapaz isso é um show isso é um show isso vai bem em qualquer lugar do Brasil além do lote D41 deixa eu mostrar para você lá o lote D42 o lote D42 são 70 fêmeas meio sangue a Berdim nós temos aproximadamente 400 fêmeas a Berdim para este evento 400 fêmeas meio sangue a Berdim para este leilão uma oferta imperdível imperdível para você amigo que está acompanhando a minha participação agora ao vivo pelas lentes do Agrocanal do Brasilzão inteiro olha aí esse é o lote D42 são 70 fêmeas os lotes da Jarinã estão feitos assim 70 80 90 cabeças para agilizar dar agilidade por quê? porque o gado ele é padronizado olha aí essas fêmeas que você está vendo você viu uma viu todas isso é padronização isso é verticalizar a pecuária meu amigo a Jarinã não brinca em serviço não além desse lote aí eu tenho lá também o lote 3 deixa eu mostrar o lote 3 o lote 3 é o D20 são 70 fêmeas são 70 machos aliás o lote D20 são 70 machos de 224 kg o lote D20 que vem à sua disposição lá então assim realmente um gadão para você fazer os seus investimentos e comprar com muita qualidade está aí chegou lá é isso aí meu amigo você vai vendo essa é a oferta um aperitivo da oferta dos animais o gado comercial da Agropecuária Jarinã para o gado P.O. nós temos lá deixa eu mostrar para você agora o lote 10 deixa eu mostrar o lote 10 vou mostrar o lote 10 eu ia chamar o 7 mas o 7 todo mundo está querendo o 7 todo mundo depois eu mostro o 7 só para você não ficar com vontade o lote 10 olha só o lote 10 é um filho do Ultraman dá uma olhada nele olha o que ele tem de estrutura rapaz olha o que ele tem de carcaça ele tem 744 kg 97.89 de área de olho de lombo 3.27 de marmoreio 7.59 de espessura de gordura subcutânea fora que além de ser excepcional na avaliação de carcaça dá só uma olhada bota reparo no tipo do garrote agrada não é verdade? pode ser se ouviu domingo agora sábado sábado com transmissão do Agrocanal às 14 horas Brasília 13 horas no Mato Grosso essa é uma oportunidade imperdível deixa eu mostrar o 7 deixa eu mostrar o 7 para você que ficou com vontade o lote 7 traz para nós lá também lote 7 por conta da Agropecuária Jarinã bateu a dúvida? qualquer dúvida que você tiver nosso telefone 6635320077 está aí o lote 7 ah, ele é diferente não é? eu estou te falando aí ó o lote 7 também é um filho do Ultraman o avô dele lá é o Bion da Santa Nilza que é basco esse touro aí está com mil quilos mil quilos 44 de bola é uma jabulane 113 de área de olho de lombo 3.27 de marmoreio e 7.13 de espessura de gordura subíquora isso é máquina isso é máquina de fazer churrasco, Cairo máquina de produzir carne máquina de produção esse touro aí eu vou te falar um negócio é um dos destaques participe do nosso evento é genética comprovada que a Jarinã vem trazendo para você neste sábado com transmissão do Agrocanal além dessa oferta nós temos também no domingo a seleção do campo com uma oferta de 150 reprodutores Nelore PO animais também avaliados lá são 3 amigos que se uniram e estão realizando este evento que estão realizando este leilão lá por conta do Bernardes deixa eu mostrar para você agora o lote 16 lote 16 lá por conta do Bernardes e eu quero que você observe também a qualidade desses animais que vão ser ofertados seleção do campo esses amigos as propriedades estão localizadas ali no entorno de Cuiabá animais que são realmente selecionados a campo animais testados para essa região nossa do Mato Grosso uma região que como eu estava falando com o Vinícius hoje até o Vinícius Souza hoje cedo fazer os seus investimentos com transmissão do Agrocanal também no domingo também no domingo com transmissão do Agrocanal que você vai acompanhando tomei até um susto agora meu amigo Cairo está aí ó esse aí é o lote 3 o lote 3 deixa eu passar as informações a capivara dele para você é um filho do Birimbaula do Ize está certo 714 quilos e o que você percebe virou simultâneo o que você percebe agora nós estamos no canal do Boi também estamos nós no canal do Boi estamos nós também no Agrocanal o que você percebe nesses tolos o autonoma muito musculada o autonoma que não tem maquiagem ela é muito honesta não é verdade esses são os tolos da seleção do campo além do lote 3 deixa eu mostrar e Cairo você vai você vai falando do tempo aí viu o lote 3 agiliza a Karina lá nós temos também o lote 33 deixa eu mostrar o lote 33 também lote 33 mostrei para você do Bernardes agora vem chegando o lote 33 lá lote 33 é por conta do nosso amigo Júlio Júlio Rocha vem com uma oferta este touro é um touro Deca 1 773 quilos 41 de bola 41 de bola é um filho do Naviraí você vai vendo aí também o autonoma como eu estava te dizendo muito honesta que nos agrada bastante você que precisa fazer a reposição de tolos na sua fazenda não coloca qualquer coisa na sua fazenda não moço não coloca qualquer coisa na sua vaca eu estou sabendo você está escolhendo as melhores vacas para ficar na fazenda as melhores matrizes agora o pecuarista eu vou te falar ele está alegrinho né ele está reformando com o rau ele está comprando máquina ele está levantando a propriedade ele está se organizando está com a vacada excepcional vai pôr qualquer touro não faz isso não põe touro de boa qualidade põe touro de genética comprovada aí na sua fazenda rapaz você vai ver a bezerrada você gostou do touro na imagem na filmagem aí você vai ver a hora que ele descer do caminhão na sua fazenda na sua propriedade é de encher os olhos e a bezerrada então a hora que a vacada despeja o bezerro no chão o comprador já está batendo na porta da sua fazenda querendo levar ele então já fica ligado fica veiaco está aí o lote 33 à sua disposição tudo isso Caio fechou aí o Zé Danta é meu brother hoje além do lote 33 então vamos mostrar touro vamos mostrar touro eu tenho lá também deixa eu mostrar o 31 lá por conta do Júlio deixa eu mostrar o 31 também o 31 está com 803 quilos o que é isso rapaz uma marreta de um touro olha aí cara de macho pescoço escuro agrada bastante aqui no Nortão do Mato Grosso o povo gosta demais o povo gosta demais nós teremos rotas de frete diferenciadas o senhor e a senhora que estão nos assistindo agora fez aquela pausa para tomar aquele cafezão preto mascar aquele pão de queijo vai vendo as ofertas que nós teremos aí para este fim de semana no Agrocanal sábado Jarinã no domingo seleção do campo com uma oferta de 150 reprodutores você vai vender o lote 31 além do lote 31 vamos passar esse é o gado do Júlio vamos passar lá agora para o gado do Maurício do Maurício Campiolo lote 75 lote 75 lote 75 vem chegando lá para nós é um general da Mundo Novo é um filho do general da Mundo Novo com que você vai acompanhando aí com 727 quilos com aproximadamente 727 quilos também é um touro que nos agrada bastante lote 75 eu tenho lá também o lote 77 deixa eu mostrar o lote 77 também lote 77 que vai chegando lá daqui a pouco mais de 800 quilos o lote 77 também uma torama que realmente nos agrada olha aí esse aí o que é isso hein ele é bom demais da conta estou te falando esse aí é o Seleção do Campo trazendo para você muita qualidade 150 reprodutores à sua disposição deixa eu aproveitar então cara já que eu estou com o tempo nós passamos para o canal do Boi quem estava acompanhando a gente no Agrocanal e agora está no canal do Boi não viu o gado da Jarinã eu mostrei só o gado da Seleção do Campo agora não vou mostrar o gado da Jarinã também agora ué traz para mim lá deixa eu mostrar novamente você que está me assistindo aí deixa eu mostrar um lote aqui rapaz que o povo vai o povo de casa vai até cair da cadeira deixa eu mostrar esse aqui ó vou voltar ele lá traz para mim o lote D41 o lote D41 eu gosto mais desse lote D41 é uma pintura lote D41 esse evento esse que eu estava falando para você agora há pouco é de domingo no sábado nós teremos a oferta da Jarinã como oferta de mais de 2.800 animais para cria e recria você vai vendo aí essa bezerrada e engorda uma bezerrada muito boa graúda todos os crioulos da Jarinã onde é que essa fazenda está onde é que a Jarinã está a 200 quilômetros de Peixoto na BR-80 essa bezerrada eu lote D41 são 72 machos de 8 a 9 meses que pesaram 240 quilos eu tenho lá também o lote D42 lote D42 são fêmeas a berdinho são 70 fêmeas a berdinho todos os lotes lá na Jarinã eles foram separados assim as quantidades 70 80 90 cabeças por lote porque o volume é muito grande o volume que a Jarinã vai ofertando vai ofertando é muito grande lote D42 chega para nós daqui a pouco uma oferta de meio sangue a berdinho que eu vou te falar é um espetáculo um espetáculo quem foi filmar lá o nosso amigo Dieguinho eu acho até que ele passou uma banha no lombo do gado né rapaz tanto que está brilhoso ela está diferente está diferente está diferente não vai chegar não tem problema não vai chegar não tem problema deixa eu mostrar lá para os amigos que estão nos assistindo aí chegou chegou que estava manobrando o gaiola lá no canal eu tenho lá também além dessas fêmeas a berdinho nós também teremos uma oferta de tolos né Loro E.P.O. com avaliação genética e também com avaliação de carcaça deixa eu mostrar para você que está me assistindo agora o lote 3 deixa eu mostrar o 3 deixa eu mostrar o 3 é um filho do cabuloso em Grison da Baronesa doutor Ubirajara quando a gente fala Grison rapaz ele dá até um sorrisinho no cantinho da boca assim sabe o Cairo fica contente demais mas ele é fã do Grison viu lote 3 você vai vendo lote 3 lá por conta da Jarinã canal lote 3 lá por conta da Jarinã você percebe a senhora toda mas também muito boa ou pode trazer o 7 novamente não tem problema não os amigos que estão em casa nos acompanhando pelo canal do Boi com certeza vão matar a vontade realmente um atorão excepcional à sua disposição está aí o lote 7 lote 7 a chover no molhado qualquer dúvida 6635320077 esse touro lote 7 ele tem para você ter uma ideia mil quilos 44 de bola 113 para a área de olho de lombo 3.27 para marmoreio e 7.13 de espessura de gordura subcutânea que que é isso estou te falando menino está pensando que o povo está brincando em serviço está não está aí qualquer dúvida que você tiver 6635320077 peça catálogo ordem de entrada faça o seu cadastro a Jarinã que vem com 50 touros no sábado 50 touros na Loro e Péu com avaliação genética de carcaça mais 2.800 animais para você fazer os seus investimentos nós temos bezerros nós temos fêmeas meio sangue e verdim nós temos bezerras e também uma oferta muito boa de novilhas para o sábado às 14 horas Brasília 13 horas no Mato Grosso com transmissão do Agrocanal e no domingo nós temos a seleção do campo com uma oferta de 150 reprodutores na Loro e P.O. também para você fazer os seus investimentos 3 amigos Júlio Rocha Bernardes e também Maurício Campiolo não fique de fora participe os nossos escritórios estão à sua disposição Sinop Alta Floresta Rondonópolis e também Juara Zaidan a você a sua equipe e aos amigos que estão sempre nos acompanhando sempre ligadinhos com a gente no Agrocanal e também no Canal do Boi aquele abraço até mais tchau tchau Teno Edival Filho direto de Sinop agora são 6 horas mais 28 minutos você que está no Canal do Boi acompanhou pela metade espero que tenha visto tudo né de mais importante a participação da equipe da Ricardo Nicolau Leilões ao vivo de Sinop nós já estávamos com o Mais Pecuária no ar com apresentação pelo Agrocanal e a explicação é a seguinte o Canal do Boi transmitiu agora à tarde terminou agora há pouco o leilão top do criador do Sindicato de Produtores Rurais de Nova Ponte Minas Gerais leilão acabou agora assim a partir daquele momento do final do leilão o Mais Pecuária transmitido simultaneamente pelo Agrocanal e também pelo Canal do Boi agradecemos a sua audiência eu vou para um intervalo comercial e na sequência o destaque do Mais Pecuária será a venda especial de SEMEM da SEMEX do Brasil hoje à noite pelo Agrocanal é o top de vendas que tem como tema a Expo Genética 2021 que começa depois de amanhã dia 14 no formato virtual pela ABCZ e daqui a pouco você vai ter informações da venda especial SEMEM negociado com desconto de até 35% nós já voltamos agora são 6 horas e 32 minutos no horário de Brasília daqui a pouco às 8 no horário de Brasília você terá pelo Agrocanal uma venda especial da SEMEX antes repetindo a informação Mais Pecuária apresentado simultaneamente pelo Agrocanal e também pelo canal Tuboi mais uma vez muito obrigado pela sua audiência essa venda de hoje à noite pelo Agrocanal o nome é oferta especial de sêmen das raças zebuínas e taurinas top de venda SEMEX aproveitando o ensejo da Expo Genética o grande encontro de programas de melhoramento genético da ABCZ que começa dia 14 depois de amanhã inclusive a SEMEX terá no seu stand no Parque Fernando Costa em Uberaba uma ação especial já estamos com a nossa unidade móvel de transmissão lá no Parque Fernando Costa para transmitir essa ação de vendas durante toda a programação do Canal do Boi e quem vai falar sobre esse top de vendas com realização da Connect Leilões é o gerente de corte Zebu SEMEX o André de Souza e Silva que está aqui com a gente tudo bem André? Tudo bem Zaidan prazer de novo estar aqui com você no Mais Pecuária falando um pouquinho da nossa ação comercial hoje o top de venda SEMEX que antecede a Expo Genética uma como você falou uma das maiores feiras de genética do mundo você estará em Uberaba também? sim me desloco pra Uberaba no domingo chego no domingo vamos ter uma semana repleta de inserções no canal falando das novidades da SEMEX dos lançamentos dos novos touros das novas contratações da SEMEX que vão estar acontecendo durante a Expo Genética estamos aguardando a divulgação pela ASBI Associação da Inseminação Artificial dos resultados do segundo trimestre deste ano já tem informações não oficiais de que o crescimento foi bastante expressivo na venda de SEMEX de raças zebuínas e também raças europeias mas André vamos falar da venda de hoje à noite o que vocês vão vender você me disse antes do intervalo que tem oferta de touros SEMEX com desconto de até 35% isso isso mesmo Zaidan a gente está em um momento bem interessante da pecuária boca da estação de monta e então a SEMEX também visando esse planejamento da estação de monta o lançamento dos novos sumários durante a Expo Genética nós preparamos uma semana de negócios então nós começamos a semana com algumas lives no canal do Youtube da SEMEX com os programas de melhoramento até demos alguns spoilers aqui de alguns programas de melhoramento e estamos hoje com uma ação top de vendas onde vai estar ofertando sêmen das raças taurinas e zebuínas para realmente atender o pecuarista e em condições realmente imperdíveis de até 35% O que você separou para mostrar agora? Eu separei 4 touros Nelore e 3 touros da raça Birding Angus a gente pode chamar o primeiro lote canal que é o Gopal R3 ele é um filho do campeão da Mundo Novo em vaca 7308 ele é um touro muito consistente já com mais de 500 filhos avaliados ele é um touro top 4% hoje na avaliação da NCP são mais de 21 pontos de índice no PMGZ e é um touro muito consistente já pai de touros de central um touro indicado para produção de matrizes com mais de 5 kg de leite um touro que coloca muito desempenho vai desmamar pesado vai deixar boas matrizes leiteiras e longevas e tem uma carcaça exuberante um animal de biotipo precoce musculoso e o mais interessante Zaidan ele é provado em ATF dentro do nosso programa o Fertility First que é um programa conduzido pelo professor José Bento Ferraz da USP então tem todo esse respaldo realmente é um touro que vai trazer retorno econômico para o pecuarista e esse é um touro que excepcionalmente para essa ação do canal ele é um touro normalmente praticado acima dos 30 reais 32 reais ele vai estar por 23,90 então realmente um preço atrativo a gente fala que vai ser a noite dos bons negócios a noite do pecuarista bom vamos ver outro touro que você separou vamos lá mais um zebu isso por favor canal próximo lote sertanejo terra brava vem da seleção terra brava o sertanejo ele é um filho do 1070 em vaca campeão traz no seu pedigree uma das principais matrizes da colonial que é a diaconia então um touro muito consistente e também um touro chancelado em ATF fertility first um touro de boa habilidade materna produção de matrizes é com o sertanejo desmama pesado recentemente a gente teve a oportunidade de receber algumas informações da terra brava com as desmamas do sertanejo e ele imprime muita padronização ele passa um animal muito comprido de boa musculatura e também é um touro que está numa condição imperdível touro que é praticado a mais de R$28 vai estar por R$22,90 bacana vamos ver mais um touro outro zebu também outro zebu também o Renherd Rock é oriundo da genética aditiva mandar um abraço para o seu Eduardo nosso parceiro hoje a parceria Cemex genética aditiva conta com 10 touros no nosso portfólio uma parceria bem grande o Renherd Rock é um filho do embaixador em vaca riquet um touro top 0,1% dentro da NCP 0,1% no GenePlus mais de 30 pontos no PMGZ e também com uma régua de déps extremamente equilibrada um touro indicado para ciclo completo porque ele vai deixar excelentes matrizes longevas leiteiras déps de carcaça AOL EGS muito fortes e forte desempenho é um touro jovem e ele é um touro que já se provou em programas de ATF ele foi um touro contratado no ano passado teve as suas doses já utilizadas na última estação de monta já começa a nascer sua produção e ele já se provou em ATF esse é um dos touros que nós temos uma grande taxa de recompra Zaidan isso é importante salientar porque é um touro que ele deixou uma boa impressão e é um touro que agrada pelo seu biotipo boas costelas bonito racialmente essa taxa de recompra o que que a gente fala uma boa taxa de recompra quando é acima de 60% mas alguém que já comprou antes tem os filhos nascidos aí compra o semelho do mesmo touro isso mesmo isso mesmo e o herd rock ele é um touro como a gente falou tem números predicados e é um dos líderes em avaliação genética hoje da bateria da CEMEX muito bom vamos esse é o genética aditiva isso genética aditiva renherd rock muito bom vamos ver mais um zebu vamos mais um zebu depois a gente entra nos taurinos tá bom tá esse vem da seleção de gênio é o quarto da de gênio um animal impressionante animal muito bonito racialmente né é um animal de excelente biotipo e avaliação genética é a gente tem que tirar o chapéu pro nelório de gênio pelo trabalho que eles fazem eles conseguem unir avaliação genética e um animal muito bonito animal bem caracterizado o quartzo ele é um filho do Logan da de gênio em vaca efeito da de gênio esse touro tem uma grande concentração de sangue Z e é um touro de muita harmonia na sua prova ele é deca 1 para todas as características de desempenho perímetro habilidade materna e stayability realmente é um touro que agrada demais Aidan vou pedir para o Lincoln voltar a imagem para cá você falou grande concentração antes dos touros dos taurinos né o você disse que esse último agora que é de gênio né crioulo da de gênio isso pai e mãe de gênio Logan é bastante conhecido né tem uma grande concentração do sangue Z que é o instituto de zootecnia é um dos grandes programas de seleção que nós temos no Brasil o que significa isso que ele pode passar para os filhos Saidan ele é um principalmente uma abertura de pedigree né ultimamente a gente vê alguma concentração em determinados touros e a variabilidade genética dentro do melhoramento ela é fundamental e o quartzo ele é um touro com bastante sangue Z então ele serve serve para utilização em linhagens armador DIF né linhagem backup linhagem mundo novo esse touro ele entra como uma luva nessas linhagens porque ele tem muito pouco a inserção desse sangue no pedigree dele eu imagino que essa o cruzamento do Z com o mundo novo que prioriza a seleção a pasto deve ter um resultado muito bom sem dúvida a gente conhece alguns trabalhos podemos citar aqui a genética aditiva que utilizou muito o Z com o Lengruber né que resultou num grande sucesso fazendo a Bela Alvorada né então são fazendas que realmente souberam trabalhar essas duas linhagens antes de mostrarmos os touros que você trouxe o Angus já vimos um pouquinho do Angus nós mostramos só Nelore mas vocês tem outras raças ebuínas também sim vai estar Tabapuã vai estar presente Sindy Braman todas as raças ebuínas vão estar participando do top de venda CEMEX muito bem vamos ver esse tourão esse touraço Angus que nós já mostramos aqui é isso aí a gente está chamando o canal o Vortex né é um touro realmente impressionante é um touro muito forte Zaidan para as características de carcaça e a gente vê no cenário hoje brasileiro uma grande retenção de fêmeas e retenção de fêmeas F1 esse é um touro indicado para a produção de machos pesados de excelente desempenho de peso de carcaça de qualidade de carcaça e de fêmeas F1 de excelente habilidade materna então é um touro realmente para segurar as filhas do Vortex para a gente poder trabalhar aí num tricross e utilizar ao máximo dessa heterose é um touro americano que a gente trouxe para o Brasil importamos as doses trabalhamos com ele aqui já duas estações de monta um touro que imprime muita padronização é um touro que é indicado para sistemas semi-extensivos semi-intensivos então é um touro bem interessante Zaidan o sêmen do angus para as raças de corte hoje ainda é o mais vendido no Brasil ainda sim os dados das BIA do primeiro trimestre mostram que teve um grande crescimento também da raça birding angus e os dados fechados de 2020 a raça birding angus ela continua ainda como uma das na liderança das vendas mas soube que vi também no índex que a raça nelore está tendo um crescimento muito grande sim nas raças de corte as raças zebuínas representaram 45% do total das vendas de corte em 2020 muito bom vamos trocar o touro vamos colocar mais um taurino isso já trocou você vê Zaidan que trocou e a gente quase não percebe não percebi esse é o Montana Enterprise esse também é um touro provado fertility first em ATF é um touro de forte desempenho para desmama para peso ao ano peso de carcaça gordura positiva então assim é um touro muito equilibrado nas suas réguas de DEPs vale destacar que a associação americana ela tem alguns índices econômicos que por exemplo o índice confinamento que leva em consideração peso de carcaça ganho médio residual que é eficiência alimentar AOL e EGS e esse é um touro muito forte para essas características e ele é um dos melhores índices de confinamento hoje da bateria da CEMEX é um touro muito interessante muito trabalhado aqui no Brasil em tempos de ração do trato em alta caro essa conversão alimentar é muito importante vamos ver mais um touro próximo touro Zaidan é o VAR DISCOVERED é um touro que representa muito bem a raça birdingangus é um touro que é trabalhado em rebanhos puros também ele é muito bonito racialmente uma beleza racial fantástica e o DISCOVERED ele tem um grande predicado que além de ser utilizado na raça PO e também em cruzamentos ele é um touro de depes de carcaça muito forte ele é muito utilizado para projetos de qualidade de carne ele é um touro de alto aol alta gordura e marmoreio então aí a gente vê um crescimento dos projetos gourmet o DISCOVER é indicado para esses projetos puxa vida fazendo o cruzamento com uma fêmea uma fêmea zebuína Nelore Brahma isso justamente abapuangos erá justamente e o DISCOVERED também é um touro provado em ATF então você veja Zaidan que a CEMEX tanto nas raças zebuínas como nas raças taurinas e aqui além do Aberdeen vai ter Red Angus vai ter Senepol vai ter Brangus Brafford Charolais todas essas raças vão estar no top de vendas em condições comerciais trouxemos o que temos de melhor na bateria estamos no momento realmente primordial para o pecuarista para quem chegar primeiro vai beber água limpa vai comprar bem vai fazer um bom negócio muito obrigado pela sua entrevista viu já fica direto para o evento de hoje à noite isso já ficamos direto sucesso para vocês toda a equipe da CEMEX obrigado Zaidan e eu lembro que a realização a leiloeira responsável é a Connect nós já mostramos inclusive os telefones os contatos estão aí o whatsapp esse é de vocês 47 é de vocês mas é a Connect leilões todo mundo sabe na internet localizar está aí isso que realiza esse evento hoje à noite obrigado viu sucesso agora são 6h47 no horário de Brasília vamos dar sequência aqui falando do período de pré-estação de monta é isso época acabamos de falar da estação de monta o pecuarista define quais estratégias neste período antes da estação quais estratégias usar durante o ciclo reprodutivo o repórter Gustavo D'Ângelo buscou orientações de uma especialista vamos ver a pré-estação de monta antecede o início do período de ciclo reprodutivo dos bovinos e por isso é importante que nesse momento o pecuarista faça um planejamento e observe alguns aspectos para que as suas escolhas as suas tomadas de decisão garantam a eficiência reprodutiva do rebanho veja o que disse sobre esse assunto a zootecnista e consultora da NCP Daniela Almeida estamos no momento de pré-estação de monta que nada mais é todo o preparativo todo o planejamento de uma fazenda para iniciar a estação de monta esse planejamento ele engloba desde a formação dos lotes com a entrada das novilhas com o mês de parição das vacas a compra dos protocolos para as fazendas que utiliza como tecnologia a IATF ou a própria inseminação através da busca de rufião para a observação de sil ou a própria observação de sil a compra de touros para quem faz monta natural ou quem vai utilizá-lo como repasse da sua inseminação nas fazendas então é um planejamento geral de toda a parte produtiva da fazenda que vai fazer com que a fazenda tenha eficiência nessa produção de bezerros na verdade nesse índice de prenhês para produzir bezerros então eu oriento para que as fazendas além de todo esse processo funcional da fazenda também se preocupe com o monitoramento da evolução do rebanho para as fazendas que participam do programa de gerente genético então é a hora de ver qual é a carência da fazenda se ela tem que melhorar o índice de peso ou índice de habilidade maternal ou colocar fertilidade isso aí nós conseguimos fazer através da escolha do sêmen ou também do touro de repasse a ser colocado nesse rebanho então fica a dica gente observem analisem monitoram o seu programa de gerente genético que é de fundamental importância porque a partir disso que você consegue ter uma produtividade maior em seu plantel indicando o que nós queremos uma lucratividade bem maior de Aracatuba São Paulo Gustavo D'Ângelo a comissão de meio ambiente aprovou a criação de uma subcomissão permanente que tem o objetivo de estudar formas de proteção ao bioma pantanal as notícias do congresso com Berenice Leite A comissão tem o objetivo de criar políticas públicas e aprimorar a legislação a iniciativa partiu do senador Wellington Fagundes e também do colegiado que será composto por quatro titulares e quatro suplentes uma das preocupações da comissão é porque já começaram os primeiros focos de incêndio e o maior problema pelo visto em 2021 será a falta de água já que choveu pouco este ano e deve permanecer assim pelos próximos anos a proposta do Ministério Público Federal é para que o Pantanal Mato Grossense seja regido pela mesma legislação da Mata Atlântica e isso com certeza é um caos para o Pantanal visto que a Mata Atlântica é uma região de total preservação e assim devemos fazê-lo inclusive com recuperação de grandes programas que já foram feitos Pantanal Mato Grossense 95% da área do Pantanal é da iniciativa privada então olha só a responsabilidade que é ser proprietário do Pantanal Mato Grossense quando eu digo Mato Grossense é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul então quem preserva ainda é a iniciativa privada então há praticamente uma omissão do governo principalmente do governo federal eu já falei com o ministro que entrou agora a presença é importante tem que ter mais ações e essa não é uma tarefa fácil de Brasília Berenice Leite intervalo comercial na sequência o décimo leilão central Senepol para os amigos até já o Mais Pecuária hoje apresentado simultaneamente pelo Canal do Boi e Agrocanal traz como destaque o leilão desta segunda-feira Central Senepol para os amigos realização é da Central Leilões as informações com Viviane Santos Olá a todos que nos acompanham pelo Canal do Boi vamos falar agora do décimo leilão Central Senepol para os amigos está marcado aí para o dia 16 a partir das 20 horas horário de Brasília ao meu lado está Vanderlei Zucoloto que é da Central Senepol e vai falar um pouquinho melhor sobre esse assunto porque os preparativos estão a todo vapor não é verdade Vanderlei com bastante prazer que nós vamos fazer agora o nosso décimo leilão décimo leilão da Central Senepol para os amigos dia 16 estamos colocando 60 touros Viviane 60 touros selecionados dos melhores criatórios estão fazendo parte sete criatórios da Central Senepol são animais preparados selecionados a campo selecionados com todo o carinho pelo Aloysio e por mim certo que estamos passamos onde nós conhecemos as doadoras onde nós produzimos esses bezerros esse daí é fruto de acasalamento do nosso trabalho e é para nós estamos colocando 60 desses animais que estão com frete free negociados em 36 parcelas que eles vão para o lance do martelo pela Central Leilões e isso vai acontecer agora na segunda-feira dia 16 e a gente pode esperar realmente então muita qualidade não é verdade Vanderlei? Olha a qualidade ela está como você está vendo aí na tela a qualidade está de primeira animais selecionados animais adaptados e são os animais que o Brasil está precisando para produzir o bezerro de qualidade o bezerro de carne o bezerro que vai dar um melhor rendimento então aí esse é o padrão dos animais que nós estamos colocando vai ser um prazer o nosso índice de recompra é muito grande dentro da Central Leilões Central Senepol desses eventos que nós fazemos com a Central Leilões nós já estamos no décimo e estamos muito contente e estamos com bastante esperança de ser mais um grande sucesso esse nosso décimo leilão é isso mesmo e só lembrando que quem quiser fazer o cadastro que ainda não tem um cadastro já pode fazer o cadastro com a gente para aproveitar realmente esse evento que está marcado para segunda-feira às 20 horas horário de Brasília e você pode entrar em contato conosco pelos telefones 1836224999 ou 18996372999 para falar via WhatsApp lembrando também que pelo nosso portal centralleilões.com.br você consegue baixar o catálogo e lá tem todas as informações dos animais vídeos para você já ir conferindo então fica esse convite né Vanderlei fica esse convite para dia 16 segunda-feira a partir das 20 horas pela central leilões esse nosso décimo leilão de touros da central Senepol é isso mesmo muito obrigada segunda-feira a partir das 20 horas horário de Brasília eu volto com a programação do canal do Boi obrigado Viviane Vanderlei eu vou chamar agora o Alcides Torres que é diretor e analista da Scott Consultoria que faz um resumo do mercado físico do boi gordo de hoje bom na praça pecuária paulista nas duas praças pecuárias monitoradas pela Scott Consultoria a cotação esteve estável a rouba do boi gordo em torno de 317 reais e para bovinos para exportação entre 319 320 321 reais por rouba então preços estáveis ao longo da semana a cotação por sua vez caiu lá no Pará no Pará na região ali de Paragominas o mercado sentiu aumento de oferta e os compradores abriram a quinta-feira pagando 2 reais a menos por rouba em compensação o preço subiu no norte de Minas subiu 1 real por rouba em função aí ao contrário em função da escassez de oferta e lá a rouba subiu 1 real por rouba e a cotação está em torno de 314 reais preço bruto e a prazo 313 reais e 50 preço livre do Senar e 309 reais e 50 centavos descontado todos os impostos ou seja em algumas regiões o mercado está sentindo aumento de oferta em função aí da ligada que está saindo de confinamento a gente está sofrendo agora depois da geada sofrendo com a seca tem regiões no Brasil que já não chove há 60 dias então esse deve ser o cenário duravante o cenário que deve acontecer regiões com preços subindo regiões com preços caindo e regiões com os preços estáveis então você tem que estar monitorando esses preços na sua região porque esse movimento não é constante ele não é uniforme em todas as regiões de pecuária do Brasil é isso aí esse foi o mercado dessa quinta-feira espero encontrá-los todos gozando de uma boa saúde fazendo bons negócios e até a próxima muito obrigado Alcides Torres diretor e analista da Scott Consultoria que apurou os seguintes números começamos pela região sudeste do país o Alcides já deu uma uma informação geral vamos agora aos preços Barreto Ceará Satuba mantém os 310 reais e 50 centavos por arroba esse é um preço à vista já com o desconto dos impostos o valor bruto e a prazo em Barreto Ceará Satuba está em 317 reais tivemos na região uma queda de aliás uma alta de um real no norte de Minas e também no Espírito Santo um real por arroba nessas duas praças as únicas duas mudanças no sudeste na região sul apenas uma alteração foi no noroeste do Paraná queda de um real na rouba que veio a 309 e 50 também valor à vista com os descontos dos impostos Santa Catarina mantém os 325 e Rio Grande do Sul mantém os 10 reais e 35 centavos o quilo do animal vivo em Goiás e Mato Grosso do Sul estabilidade não tivemos nenhuma alteração hoje com a capital Goiânia em 300 reais e 50 e a capital Campo Grande 310 reais e 50 centavos por arroba também à vista já com os descontos na praça de Mato Grosso são quatro praças monitoradas também sem alteração nos preços na capital e nas regiões norte sudeste e sudoeste na região nordeste também sem alteração nos preços hoje em Alagoas na Bahia e no oeste do Maranhão e na região norte foi dito aí já queda de 2 reais na rouba em Paragominas no Pará a rouba que veio a 291 reais e 50 centavos também todos os valores à vista já com os descontos indicadores de preços agropecuários de hoje começando pelo milho o milho Exalc BMF Bovespa em Campinas saca a 98 reais e 97 centavos uma alta hoje de 0,6% no acumulado de agosto queda de 2,4% milho na Bolsa Brasileira de Mercadorias em Barreiras na Bahia a saca 87 reais com 0,5% de alta hoje nos últimos 30 dias a alta está em 6,7% agora cotação do frango congelado cotação não indicador de frango congelado em São Paulo CPEA Exalc o quilo hoje com alta de 0,12% 8 reais e 13 centavos suíno indicador de suíno em Santa Catarina estável hoje 6 reais e 53 centavos o quilo a alta acumulada no mês é de 1,4% indicador de preços do boi gordo em São Paulo uma queda hoje de 1,37% o que dá uma queda acumulada de 1,75% em agosto arroba 314 reais e 30 centavos está até abaixo do preço que nós demos agora há pouco apurado pela Scott Consultoria o preço bruto em São Paulo está 317 reais o indicador na Praça Paulista segundo Exalc BMF Bovespa B3 314 reais e 30 centavos contrato futuro de boi gordo para outubro hoje uma queda de 0,23% nesse contrato negociado a 323 reais por arroba e o indicador de bezerro em Mato Grosso do Sul 2.863 reais com queda de 0,4% nesta quinta-feira para a gente fechar a edição de hoje do Mais Pecuária que termina transmitida simultaneamente pelo AgroCanal e pelo Canal do Boi nós falamos do leilão de logo mais à noite no Canal do Boi Matrizes Especiais da Catayama Pecuária esse leilão faz parte da Semana Genética Catayama que segue na programação do Canal do Boi com a oferta de 1.500 touros e matrizes a realização é da Central Leilões quem vai trazer as informações é Daniel de Paula o maior evento da história de uma marca que faz exatamente isso história desde 1993 quando começou a selecionar Nelore e há 22 anos distribuindo em leilão a sua genética de resultado é assim que se apresenta a Semana Genética Catayama que o Canal do Boi mostra de 12 a 15 de agosto com venda de 1.500 reprodutores entre touros e matrizes top em avaliação além de doadoras sêmen de grandes raçadores e pacotes de embriões isso mesmo volume com qualidade como isso é possível com base em 20 anos de coleta de informações dessa seleção massal de 5 mil matrizes registradas e o rigor do programa Catayama de genética avaliada que inclusive se assegura no histórico e na modernidade da genômica A gente tem trabalhado bastante o nosso negócio da pecuária e graças a Deus a gente tem conseguido mostrar muita qualidade nos nossos eventos nos anos anteriores tivemos vários animais à venda sempre com a mesma qualidade e esse ano para incorporar ainda mais a marca e os nossos negócios a gente está trazendo uma semana repleta de qualidade o interesse do mercado fez com que a gente fosse aumentando palatinamente nossos leilões então o leilão de touros cresceu o leilão de matrizes cresceu o de sêmen a demanda foi muito grande então nós precisamos transformar um dia só para vender sêmen e um dia de oferta de matrizes especiais então se transformou um leilão que era de touros se transformou em quatro leilões para realmente dinamizar ter tempo de ofertar isso ao mercado e os clientes conseguirem adquirir com tranquilidade todo o nosso material genético aliás é um pacote completo né Daniel a gente tem a oferta da genética da marca Catayama dentro do conceito do trabalho um conceito que traz avaliação genética que traz avaliação genômica que traz a seleção para carcaça então nós temos os animais com as tipificações de carcaças top gordura top músculo tudo isso que o mercado procura a gente vem aqui numa crescente a gente não colocou mil touros a toa a gente vem fazendo um trabalho de desenvolvimento genético e sempre prezando pela qualidade a qualidade que nos avaliza perante os vários criatórios do Brasil inteiro a gente vê numa parte do time de mães o que é a seleção maçal que vai filtrar em cada bezerro e bezerra nascido aqueles que podem permanecer com o sobrenome de tanta quantidade é que sai muita qualidade graças a todo o processo que o PKGA determina para colocar no mercado os animais que fazem a diferença da pecuária de corte do Brasil para chegar nessa marca isso foi construído ao longo de muitos anos de avaliação genética então a responsabilidade da Catayama realmente é em ofertar não só o volume mas o volume com qualidade então você parte de um rebanho de 5 mil matrizes para chegar nesse volume de mil touros por isso que a gente pode realmente dizer que esses mil touros são mil touros com qualidade realmente comprovada e avalizado pela Catayama é pelos resultados efetivados e constatados não só na expressão genética desses animais dentro do rebanho da Catayama mas especialmente dentro do rebanho de seus clientes fruto de um trabalho muito bem planejado e que a consistência desse trabalho vem sendo aferida em todos os lugares onde essa genética vem sendo provada e comprovada todos mesmo começando pela utilização de uma parte dos touros repassando vacada nas fazendas Catayama até a consagração de um diferencial que marca essa seleção no mercado o pós-venda preocupado em indicar o melhor para a necessidade do cliente onde quer que ele esteja e do tamanho que seja estando sempre próximo dele para conferir resultados seleção massal com um critério de seleção muito bem estabelecido então isso é filtrado de lá apura-se os melhores indivíduos dessa safra para serem ofertados e em cima desses indivíduos a gente faz indicação de acordo com o ambiente que esses animais irão a responsabilidade é a mesma independente do tamanho que o nosso cliente tem então se ele compra um touro sem touros o compromisso é o mesmo então realmente é garantir que ele tenha resultado independente do volume que ele compre nosso e a garantia catayama então a qualidade nós temos e garantimos isso aos nossos clientes todo ano acompanhando a produção a nossa satisfação a nossa satisfação é a satisfação do cliente se o cliente tiver resultado efetivo no campo de forma que ele venha estar bem dentro do seu trabalho do seu objetivo de produção isso para a catayama é o mais importante desde o atendimento como produtividade como com o indivíduo propriamente dito como conjunto é esse o nosso foco então foco na semana genética catayama de 12 a 15 de agosto com venda de embriões doadoras sêmen mil touros e 500 matrizes num evento completo e tudo transmitido pelo canal do boi muito bom o mais pecuária termina aqui muito obrigado pela sua audiência voltaremos amanhã às 10 para 5 no horário de Brasília pelo canal do boi eu volto mais cedo às 11 e meia com o canal do boi news você fica agora com o terra pecuária na sequência éder campos e a nossa agenda oficial de leilões na batida do martelo e depois do éder nós teremos a abertura efetiva dos leilões da semana da catayama pecuária com uma venda especial de matrizes especiais Nelore terminamos esta edição com imagens de lotes do leilão de hoje à noite que tem realização da central leilões bons negócios muito boa noite e até amanhã e até amanhã a próxima e até amanhã Obrigado.